Olá, gente! Bom dia! Aqui é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Tudo bem? Gente, todos os dias eu venho aqui para dar uma notícia importante para vocês, enfim, para a gente acompanhar, para nós acompanharmos as ações do governo. Mas hoje, a notícia que eu vou dar hoje, o que eu vou comentar com vocês hoje é especialmente importante, especialmente. Nós estamos falando de uma manobra do governo federal para pôr a mão no FGTS, para pegar o FGTS e sumir com esse dinheiro. Eu vou tentar explicar para você exatamente a manobra que o governo está fazendo junto com os deputados e que agora vai para o Senado Federal. Preste atenção! O governo criou uma lei que foi aprovada pelos deputados na quarta-feira em regime de urgência para que o dinheiro do FGTS seja injetado na Caixa Econômica Federal, a fim de que possa ser usado para empréstimos. Esta manobra, ela é ilegal. Essa manobra não pode ser feita, porque segundo o Tribunal de Contas da União, isso é um desvio de finalidade. Então, isso não pode ser feito. O governo pegar o dinheiro do FGTS, injetar na Caixa e ser usado para empréstimos. Eu vou explicar depois que empréstimos são esses que o governo vai fazer. Então, isso é ilegal. O TCU fez os apontamentos. Aliás, o TCU tem feito esses apontamentos sobre essa ilegalidade e o governo vem tentando ver uma forma para driblar os apontamentos do TCU. Então, o que o governo fez essa semana? Ele criou uma lei para tornar isto legal. Foi aprovado pelos deputados e vai para o Senado. É mais ou menos o seguinte. Imagine se uma pessoa, se nós estamos vendo uma pessoa que está prestes a furtar um banco e a polícia está prestes a pegar aquela pessoa que está furtando o banco, o bandido. Só que antes que a polícia tenha chance de fazer alguma coisa, muda-se a lei e furto de banco passa a não ser mais crime. É mais ou menos isso que o governo está fazendo. Ele está prestes a cometer uma ilegalidade e assim que a polícia, que é no caso o TCU, está prestes a pegar essa ilegalidade e impedir que isso aconteça. O que acontece? O governo vai lá e muda a lei e a polícia não pode fazer mais nada ou o TCU. Então, é exatamente isso. Os deputados aprovaram essa pele e está indo agora para o Senado. Então, isso não pode ir em frente. Essa lei que permitirá o governo pegar o dinheiro do FGTS e colocar na caixa para que a caixa possa fazer empréstimos, não pode passar. Uma outra comparação. Esta atitude, esta ação do governo, tem relação com as pedaladas da Dilma. Vocês lembram as pedaladas que levaram a Dilma, que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma? Por que tem relação? Porque as pedaladas, o que que eram? Eram ações ilegais, mas que foram criadas o que? Leis, foi criada uma lei para tornar legal a pedalada da Dilma. O TCU entrou em ação e mostrou que não podia ser feito aquilo. Não é porque vai tornar legal o crime. Não pode. E agora, o governo está fazendo a mesma coisa, pegando esse dinheiro do FGTS e colocando na caixa. Então, isso é um desvio de finalidade. O TCU está denunciando. Nós estamos aqui para apoiar isso, porque isso não pode ir em frente. Então, número um. Então, número um, o governo está querendo driblar o levantamento, driblar o Tribunal de Contas da União. Número dois, sabe o que mais o governo quer fazer? Ele quer dar como garantia aos títulos podres. Podres por quê? Por que títulos podres? Porque o governo está quebrado. E com isso, você corre o risco de nunca mais ver o seu FGTS na vida. Nunca mais. O seu fundo de garantia, você nunca mais vai ver. Por que títulos podres? O que você tem? E você vai pensar o quê? Dez vezes de emprestar para ele. Afinal de contas, ele não tem nenhuma garantia para te dar como retorno. Pois é exatamente isso que o governo está fazendo. Ele quer pegar o dinheiro do FGTS, colocar na caixa, pegar, fazer esse empréstimo e, como garantia, ele vai dar papéis. 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 Para você, para mim, para nós como cidadãos, para nós como sociedade. O governo vai dar papéis. E são títulos podres, porque o governo está quebrado. Então, número dois, deixa o problema. Número três, terceiro apontamento, terceira coisa grave dessa informação, dessa notícia. O governo aprovou isso em regime de urgência. Regime de urgência. Gente, regime de urgência, sabe o que significa? Significa que eles queiram os 10 bilhões que eles vão pegar do FGTS para a caixa, que seja emprestado já, imediatamente. Que seja assim, imediatamente. E esses 10 bilhões podem ser usados até 31 de dezembro de 2018, ou seja, durante todo o ano eleitoral. Quem vai usar este empréstimo? Quem vai pôr a mão nesses 10 bilhões que o governo quer colocar na caixa? Principalmente o PP, a bancada do PP. Por quê? Porque a bancada do PP é a bancada que está resistindo à aprovação da reforma da Previdência. Então, certamente será usado para comprar a bancada do PP. Então, esse regime de urgência em ano eleitoral, regime de urgência aprovar uma manobra dessa absurda em ano eleitoral, né? Mais um ponto no meio da aprovação da reforma previdenciária. Gente, o que é isso? Se não corrupção, o que é isso? Qual o nome que nós podemos dar para isso? Mais uma coisa. O que eles querem? O que o governo quer fazer com isso? Isso é transformar a Caixa Econômica Federal num BNDES. Deixar a Caixa tão grande, com esse volume de dinheiro que vai entrar para a Caixa, tão grande, assim como fizeram com o BNDES. Lembra o que o PT fez com o BNDES? Deixou o banco gigante e usou para financiar todo o tipo de corrupção. Nós não descobrimos isso com todas as investigações, com a Lava Jato, com as investigações, com tudo que nós sabemos até hoje. O governo do PT não usou o BNDES para irmãos, como é que é, da JBS, né? Não usou para o Debrecht, não usou para tudo que você possa imaginar. Então, agora, a intenção do governo é fazer a mesma coisa com a Caixa Econômica, porque esses 10 bilhões são os 10 bilhões iniciais que serão injetados na Caixa por meio do FGTS. Mas sabe, até quando, até onde pode chegar? Pode chegar a 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais empréstimos. Você consegue imaginar, em ano eleitoral, você consegue imaginar o que eles vão fazer com todo esse dinheiro? O que eles vão fazer? Gente, quem vai operar, eu estou falando do PP porque quem vai operar essa máquina de empréstimo é o PP. O PP é o partido que mais apareceu na Lava Jato, né? Que está até o pescoço envolvido em corrupção. E o governo Temer vai entregar nas mãos do PP a administração dessa máquina de empréstimos. Então, você pode ter ideia, você pode imaginar o tamanho desse crime, dessa irresponsabilidade, dessa manobra. Você consegue imaginar, enfim, o que está sendo feito nos bastidores para que a corrupção volte a todo vapor no nosso país? Outra coisa, mais um ponto importante, isso está ocorrendo, né? Ah, outra coisa, o governo está falido, né? A Lava Jato mostrou inclusive apenas o que, gente? Só para lembrar para vocês, apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa, mas muita coisa ainda para ser descoberta em termos de corrupção. Ou você acha que é só o Geddel que tem malas de 50 milhões de reais escondido lá no closet dele, no apartamento dele, no bunker? Você acha que é só o Geddel? quantos políticos mais não tem tantas malas de dinheiro e milhões escondidos por aí? Bom, gente, e por último, o que eu gostaria de conversar com você é o seguinte, preste atenção. Sabe quem está fazendo todos estes cálculos? Quem está pensando? Quem está calculando quanto de dinheiro vai do FGTS para a Caixa? Como será administrado? Gente, são os deputados. E sabe quem são os nossos deputados? São os tiriricas da vida. Ou você acha que o tiririca sabe fazer contas, essas contas bilionárias. Você confia? Eu não confio. Agora, nós temos lá os deputados que nós votamos e que estão lá. Estão lá fazendo o que? Essas contas. E eles são, né? Nós sabemos quem eles são. São formados, são grandes administradores, economistas, engenheiros. Não. Gente, eles não sabem fazer as contas. Está aí o tiririca. Nós colocamos um deputado como tiririca para participar desse tipo de contabilidade para dar respostas para nós. Então, isso tudo, gente, é algo que nós temos que pensar. Mais uma vez, quem nós colocamos lá? Qual o perfil das pessoas que nós estamos colocando lá? Porque são essas pessoas que lidam com bilhões, 300 bilhões, 10 bilhões de reais. E por último, você acha que o governo está pensando em você, trabalhador? Você acha? Você acha que com tudo isso, com todas essas manobras, com essa ideia mirabolante de pegar o dinheiro do seu FGTS e colocar na caixa, você acha que o governo está pensando em você? Como nós vamos confiar numa proposta de reforma de previdência em pessoas que estão propondo a partir de posturas como essa? Outra coisa, e mais uma informação antes de eu encerrar. Fica também aqui um alerta para o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, porque ele é o presidente do Conselho Curador do FGTS e isso tudo, essa manobra do governo Temer vai depender principalmente de apenas uma assinatura do ministro para que isso aconteça. Então o ministro fica o alerta. O senhor já pensou por que o senhor está aí? O senhor está aí para fazer justiça. Então se posicione não ao lado do que o governo está fazendo, mas ao lado dos cidadãos e do povo. Então não participe disso. Não aprove se é a sua assinatura que vai determinar que essa transação ocorra, aconteça. Então nós esperamos que o senhor ponha a mão na consciência e reflita sobre toda essa manobra e não compactue com essa atitude do governo. Nós realmente esperamos que o senhor não assine, não participe de toda essa irregularidade que o TCU está alertando, que nós estamos alertando aqui como sociedade, como opinião pública. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido porque essa é uma notícia mais difícil, mais complexa e eu tentei trazer e explicar para vocês, porque isso é de extrema importância. E eu acredito realmente de que nós vamos a cada dia, dia após dia, aprendendo, entendendo sobre política, compreendendo as decisões oficiais, as decisões governamentais e assim nos posicionarmos. Tá? Por isso que nós precisamos ter os nossos encontros aqui na nossa página, eu conversar com vocês, explicarmos detalhadamente o que acontece, porque é só tendo a verdade em mãos, compreendendo essa verdade, que nós conseguimos reagir. Porque se essa notícia sai de qualquer jeito aí na imprensa, do jeito que a gente não consegue entender, também nós não conseguimos nos posicionar e muito menos fazer pressão ao governo. Tá bom, gente? Então, obrigada, compartilhem, compartilhem, porque é muito importante que todo mundo entenda o que está acontecendo e se manifestem, a começar pelas redes sociais, porque isso se espalha depois para as ruas. Tá bom, gente? Tenham todos um bom dia. E aí